Hei, 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 nego, você está na sintonia da sua rádio Êxodos, eu, DJ Neo, comandando o melhor da Black Music, são 23 minutos de um novo dia, o japonês do Jadinho Rosana manda um salve para o Zezé, para o Chiquinho, para o Cal, para o Ribeiro, o Tício, o Zulu e o Serginho, o Botinho da Sabinha manda um salve aí para o Vandão da Vila do Sapo, e a Kiara do Ibu manda um abraço para a Viviana do Sadi, é, O Papau do Parque manda um salve aí para os manos da 50, né, e a Adriana do Tamonho manda um salve aí para a rapa do sujeito suspeito do Paranapanela, e para você que está pensando em fazer um peão, pegue seu bombojac, sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo. A lua cheia, planeia as ruas do Capão, acima de nós, só Deus humilde, né não, né não saúde, vem mulher e muito som, vinho branco para todos, Deus, o advogado bom, esse frio tá de fuder, terça-feira é ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará, o cheiro de fogueira vai perfumando o ar, mesmo céu, mesmo cep, no lado sul do mapa, sempre ouvindo um rap, pra alegrar a rapa nas ruas da sul, eles me chamam brau, maldito vagabundo, mente criminal, o que toma uma taça de champanhe também curte, desbaratinado, tubaína, tutti-frut, fanático, melodramático, bom vivão, depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam, playboy bom é chinês, australiano, fala feio, mora longe, não me chama de mano, e aí brother, e aí, uhul, pau no seu c... três vezes, eu sou fredor, odeio todos vocês, bem de artes marciais, que eu vou de zig-zawa, quero surman, seu relógio tá guerral, com a um ponto de pá, dá pra catar, e pra quebrar de gastar, antes do galo cantar, o triplex pra coroa é o que malandro quer, não só desfilar, de Nike no pé, ô, vem com a minha cara e o din-din do seu pai, mas num rolê com nós, cê não vai, nós aqui, vocês dá, cada um no seu lugar, entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu, se é o crime ou o creme, se não deves, não teme, as perversas teoristas, e os inimigos tremem, e a neblina cobre a estrada de tapecirica, sai, Deus é mais, vai morrer pra lá, zica! Não adianta querer, tem que ser, tem que pá, o mundo é diferente, dá ponte pra cá, não adianta querer ser, tem que ser, pra trocar, o mundo é diferente, dá ponte pra cá, tem que ser, tem que pá, o mundo é diferente, dá ponte pra cá, não adianta querer ser, tem que ser, pra trocar, Outra vez nós aqui vai vendo Lavando o ódio embaixo do sereno Cada um no seu castelo, cada um na sua função Tudo junto, cada qual na sua solidão Rei, mulher, mata, Mary Jane, impera Dilui a raiva e solta na atmosfera Faz dar quebrado equilíbrio ecológico Que distingue o Judas só no psicológico Minosofia de fumaça na lise Cada favelada é um universo em crise Quem não quer brilhar, quem não mostra que Ninguém quer ser boa de juvante de ninguém Quantos caras vão no auge e se afungaram Por fama e tá tirando dez de havaiana E quem não quer chegar de ronda preto em banco de couro E ter a caminhada escrita em letras de ouro A mulher faz linda, sensual e atraente A pele cor da noite, lisa e reluzente Andar com quem é mais leal, verdadeiro Na vida ou na morte, o mais nobre guerreiro O riso da criança mais triste e carente Ouro e diamante, relógio e corrente Vê minha coroa onde eu sempre quis pôr Tocante chofer, uma madame na goa Sofrer, pra que mais o mundo jaz do maligno Morrer como homem e ter um velório digno Eu nunca tive bicicleta ou videogame Agora eu quero o mundo igual cidadão Kane Da ponte pra cá, antes de tudo é uma escola Minha meta é dez, nove e meio nem enrola Meio compra a vez Hum E morre um Meio certo, não existe tru Ditado é comum Ser humano, perfeito Não tem mesmo não Procurada, viva ou morta, perfeição Errare, humano, este, grego ou troiano Latim, tanto faz pra mim, filho de baiano Mas se tiver calor, quentão no verão Cê quer dar um rolê no capão, daquele jeito Mas perde a linha fácil, veste a cara, fuça Esquece esses defeitos no seu jaco de camuça Jardim, Rosana, três estrelas e imbé Santa Tereza, Valu, véi, Dom José Maqui, Chácara, Lídia, Faiz Fundão, muita treta pra Vinícius de Moraes Não adianta querer, tem que ser, tem que parar O mundo é diferente, da ponte pra cá Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar O mundo é diferente, da ponte pra cá O mundo tem que ser, tem que parar O mundo é diferente, da ponte pra cá Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar O mundo tem que nessa troca Mas não leva mal, tu Cê não entendeu Cada um na sua função Crime é crime, eu sou eu Antes de tudo eu quero dizer Pra ser sincero que eu não pago de quebrada Mula ou banca forte, eu represento a sul Conheço o louco na norte, no 15 Olha o que fala, perus, chicote, estraba Ridículo é ver os malandrão vândalo Batendo no peito, feio, fazendo escândalo Deixa ele engordar, deixa se criar bem Vai, pum, ia com nós, superstar, superman, vai! Palmas para ele, digam rei, digam rou Novo personagem pro chicanismo show Mais firmão, né? Se Deus quer, sem problema Vermes e leões no mesmo ecossistema Cê é cego, doidão? Então, baixa o farol Hey, ho, cê quer o quê? Com quem, Joe? Tá marcando? Não dá pra ver quem é contra a luz Um pé de pouco ou inimigo que vende capuz? Ei, truto, eu tô louco, eu tô vendo miragem Um Bradesco bem em frente da favela é viagem De classe A dá tanto, mando o JB Ou viajar de blazer pro 92 DP Viajar de GTI, quebra banca Só não pode viajar com os mão branca Senhor, guarda meus imunes, esse horizonte cinzento Nesse capão redondo, frio sem sentimento Os mano é sofrido e fuma um sendaguela É o estilo favela e o respeito por ela Os moleque tem instinto e ninguém amarela Os coxinha cresce o zói na função e gela Não adianta querer, tem que ser, tem que parar O mundo é diferente, dá ponto pra cá Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar O mundo é diferente, dá ponto pra cá Não adianta querer, tem que ser, tem que parar O mundo é diferente, dá ponto pra cá Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar Três da manhã, eu vejo tudo e ninguém me vê Subindo o campo de fora, eu, meu parceiro Dinho Ouvindo o Tupac, toando um vinho, vivão e consciente Aí Batatão, Pablo, Neguinho, Emerson, Marquinho, Cascão Johnny MC, Sora, Marcão, Pantaleão, Nelite, Ocelião, Ivan, Di Sem palavra, irmão Aí os irmãos do Pantanal, a Rapa do Morro E aos que estão com Deus, Beda, Jai, Edi, 16, Ed Um dia nos encontraremos A selva é como ela é, vaetosa e ambiciosa Irada e luxuriosa Pros moleque da quebrada, um futuro mais ameno Essa é a meta, pela fundão, sem palavras Muito amor Ai, 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 ai Timesa total, voca por É desse jeito Ha, ha Atenção!